Música 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 Opa Opa tudo bom carinha Eu sou a Dani Russo e estou começando Mais um vídeo aqui no canal Música Canteção Freguesia Vídeo novo da Dani Russo Música Música Aí família é o seguinte Já pode dando tchau Para essa loirinha aqui, tá entendendo Pode se despedindo Porque eu enjoei, exatamente Eu sou uma pessoa assim Que enjoa fácil e quem não enjoa fácil Eu gosto do loirinho Adorei os momentos Mas eu acho que já deu, digam adeus A Dani loirinha, porque a Dani Moreninha vai estar de volta Música Dani moreninha Dani moreninha Dani moreninha Haha Família é o seguinte, como vocês já perceberam Enjoei do meu loirinho E você morena E vou fazer isso daqui em casa Porque estamos de quarentena Não tem nenhum salão aberto Todos os salões Close, close, close Todos estão fechados E já que estou de quarentena Vamos aprontar Vamos aprontar Vamos aprontar Vamos aprontar Tá pronta? Então toca aqui amiga Tô com você Meu, eu ia adorar muito Nossa, eu ia adorar muito Se eu tivesse uma irmã gêmea Nossa, imagina Tô postando um vídeo direto Então se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no meu canal Que eu tô postando um vídeo praticamente todo dia Dani Russo todo dia? Meu Deus Então vamos começar Vamos voltar ao processo Dani Russo moreninho Primeiramente, ó, comenta aí o que você prefere Dani Russo moreninho Ou Dani Russo doirinho Eu gosto do lourinho Mas as morenas, filho As morenas que mandam na porra toda Confesso que eu tô com um pouco de medo Porque eu nunca pintei o meu cabelo em casa Sempre tive muito medo de mexer no meu cabelinho Mas depois eu meti a tesoura e ia virar foda Aí eu já cortei Aí já pintei Já baratinhei E tirei a virgindade total desse cabelo Luba Eu já tô adorando Não, mas sério Deixa eu ler aqui o negócio Cisoeira Pra não fazer meu cabelo cair Uma coisa que eu tenho mais medo na minha vida É fazer alguma coisa com que meu cabelo cair, gente Eu caio pra trás Cabelos coloridos Aqui É, na verdade não é colorido, né? Ah, é colorido, né? Amarelinho Preparação rápida e prática É disso que eu preciso Despeje todo o conteúdo do tubo do creme colorante Sem amônia Dentro do frasco do aplicador Não parece uma pomadinha E pôr o gloss E passar lá no nenê Eu acho que eu vou ficar sem cabelo Vamos nessa, vamos sem medo Vamos sem medo Se entregar Se entregar Ah, eu sou assim Deu uma louca Tá a pegar Olha, vai ficar tipo mel Parece doce de leite Que que eu tenho que fazer? Qual é que eu tenho que fazer? Qual é que eu tenho que fazer? Temos aqui a fórmula mágica Pra voltar a ser morena A moreninha tá voltando A moreninha tá voltando A moreninha tá voltando A moreninha tá Tchá, tchá, tchá Tô falando que vai precisar cortar aqui Vamos meter fogo já era porque nós é Hardcore, meu irmão Nós vai meter fogo nesse cabelo, Alex Vamos meter fogo também aí, é isso Vamos ser hardcore, você não quer radicalidade Na sua vida, Donela? Você não cansou do seu loiro? Então vamos nessa Seja radical, se entregue à sua vida Um brinde a nós, ex-loirinhas E novas morenas Quantos minutos é? Tem que ficar 15 minutos 15 minutos, gente Preciso do meu celular, estamos prestes a começar Tem que balançar, tirar o bagulho Meter as luvas na mão Cobrindo Vamos botar a luva na mão Ai meu Deus, vamos nessa Começou a agitar, já era, não tem volta 3, 2 Mete fogo nessa bagaça Vai pegar fogo na minha luva Caraca, mano, quebrei o bagulho Pegar uma asqueira, vai Vamos levar a filha Ai meu Deus, ai meu Deus Vamos repartir esse cabelo Gente, eu nunca fiz isso na minha vida Mas dá tudo certo, fica tranquila Você nasceu pra isso Você Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Você nasceu pra isso Confia Vamos nessa Ai meu Deus, eu tô com medo Vai dar certo, vai dar certo, vai Meu Deus Foi, já era Já era Ai meu Deus, já era Vou passar só aqui onde tem olho Já era O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo, gente O que eu tô fazendo, meu Deus Oh meu Deus do céu Tava tudo bem O que eu tô fazendo, meu Deus O que eu tô fazendo, gente Só meu cabelo caindo, amor de Deus Eu juro pra vocês que eu tô apavorada Eu não sei o que eu tô fazendo Meu Deus do céu O que eu tô fazendo na minha vida E atrás? Já tá tudo? Foi tudo? Eu comprei dois E agora? Eu uso dois ou eu uso um? Eu vou usar dois, né Tô com medo de ficar manchado Juro pra vocês que eu não sei o que eu tô fazendo Ai, gente, será que meu cabelo vai cair? Ai meu Deus, eu tô pintando meu cabelo Ai, eu tô gostando dessa aventura Vai, eu sou profissional, caraca Depois dessa eu vou abrir até um salão Quem aí já quer pintar o cabeloinho comigo? Vai, ó Tá ligado, mas aqui é tudo Me sentindo um hot dog Olha, eu quero te chupir Eu pintei meu cabelo Será que tá certo? Eu não consigo ver Tô morrendo de medo de, sei lá, na hora que eu for enxaguar Tô com medo de, na hora que eu for enxaguar O bagulho já... Caiu meu cabelo Ei, cadê os minutos? Nossa, eu pensei que já tava caindo meu cabelo Passou dez minutos Ainda temos mais cinco minutos E daqui a pouco teremos a Dani Moreninha de volta nesse canal Tá vendo? É isso que a quarentena me faz, gente Tá vendo? Temos aí presidente de casa E eu tô inventando história pra fazer aqui no YouTube Meu cabelo tava lourinho, suave E eu resolvi pintar o bagulho Já se passou a minha fase de loura oxigenada Estou voltando as minhas raízes Nossa, eu tava com saudade, mano De verdade, de verdade Eu tava com saudade Me olharam super ver aquele meu cabelão, sabe? Não tenho saudade do cabelo longo Porque cabelo longo dá muito trabalho, gente Sem falar que eu gosto de secar toda hora Cabelo longo pra secar o meu Que é muito cabelo Demora muito E o cabelo curtinho, nossa É suave Suave, pequenininho Qualquer coisa ali já tá desembaraçada Mano, eu tô ansiosa pra ver o meu cabelinho Será que vai pegar? Será que não vai pegar? Vamos para o banho Já deu a hora de tirar Já deu 15 minutos O bagulho tá coçando já Ai Será que a galera tá pronta pra ver esse momento de novo? A tu voltou, acertou Eu de novo? Nossa, tá muito diferente Você gostou ou não gostou? Eu gostei, gostei Você prefere a lourinha ou a moreninha? Eu preferi a loira antes Mas agora que eu tô te vendo assim Acho que eu prefiro assim Tu prefere eu assim? É Por quê? Tá mais bonita Tá com essa cara de mulher É que eu sou mulher, né, meu? Faz aí uma contagem regressiva Pra galera que eu apareço 5, 4, 3, 2, 1 Diferente, né? Olha o meu cabelinho Com a tanha de novo Tá diferente demais Nossa, eu fiquei muito diferente Mas voltou ela, tipo, o que tu era antes Do loiro Eu tinha curtido o loiro Mas agora eu tô vendo assim de novo Acho que eu prefiro assim Deixa eu ver Vai mais um pouquinho pra ela ver Vai um pouquinho pra ela ver Caramba, que diferença Nossa, tá bem diferente, hein? E aí? E aí, meu? Da hora, eu gostei Eu amei Gente Nossa Eu fiz sozinha, Cristian Sozinha lá Eu achei que tu ia descer desse cara Com a cara toda manchada Que ia fazer merda Eu também tava pensando que ia fazer merda Meu Deus do céu, tô muito diferente Fazia muito tempo que eu não me via assim Fica com o rosto mais branco Com o olho maior Sai lá, teu olho fica maior Parece uma bolita Meu pai fala que eu tenho O episódio de jabuticaba Jabuticaba, é E aí, gente? Ah, quem gostou Na Dani Russo Moreninha de novo Deixa o like nesse exato momento Eu gostei Nossa, cada vez que eu mudo o cabelo Eu sinto uma nova mulher Mas agora é a primeira vez Que eu tô usando ele curto e castanho Eu sempre tive vontade de cortar ele Mas meu cabelo era muito grande Eu não tinha coragem de cortar Só que aí, depois eu já mudei pro loiro E depois foi o loiro curto E agora é pela primeira vez O Dani Moreninha curto Nossa, eu acho que eu curti Combinou com a minha roupa Meu estilo, assim, eu acho Com o carro agora Meu carro, na verdade Quem gostou, deixa o like Comenta aí o que você prefere Dani Russo lourinha Ou o Dani Russo moreninha Não, só ficou muito, ó Deixa eu dar um joguinho aqui Tô de volta E tem meu cabelo É isso que a quarentena me faz Faz ela aprontar Eu espero que vocês tenham gostado Muitos fãs me pedem O fã não pede isso há muito tempo Dani, volta a ser morena Volta a ser morena Mas, mano, vocês têm que entender Que tem que ser no meu momento E rolou hoje E é só isso que eu tenho pra falar mesmo, né? Agora é pintar a furby Vamos pintar a furby Não pode, né? Lógico que não Mas ia ser engraçado Vou deixar o pelo nela todinho Crescer pra depois fazer ela um leãozinho Deixar, tipo, o peludo aqui assim E só o rabinho rodando Eu pensei que eu ia fazer merda Eu jurava que eu, sei lá Ia ficar com mancha Alguma coisa assim Mas, meu Olha isso Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve Tá saindo vídeo quase todo dia Deixa aquele like gostosinho Pra fortalecer o canal E se você não tá ligado Nós é... Como é? Niche Nós é moda O resto é foda Nós é moda O resto é foda E eu não tenho culpa Eu sou a pior do baile Nós é moda O resto é foda E eu não tenho culpa De ser a pior do baile É a melhor do baile, família Tamo de volta aí nos vidiões Assiste os últimos vídeos também Que eu lancei vários Tamo junto ou não tamo? Então é, nóis Meu cabelo tá na cor do meu olho Você sabe o que ficou parecendo? O que? Uma japonesa Japonesa? É, eu não sei por que Tá me lembrando uma japonesa Não, eu vi aqui Tipo, sei lá Tipo, eu gostei Mas vou ter que acostumar Porque eu não tava acostumada Contigo assim Só que tá linda Gostei, tá linda Mais linda do que já era Vou pintar de olho Não Música 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 Legenda Adriana Zanotto